Salve Maria, amados irmãos, bom dia. É com muita alegria que toda a equipe da Rede Vida de Televisão, nesta manhã, também se reúne para que juntos rezemos o segundo dia de um novo ciclo novenário. Por isso, começa agora para todo o país a novena Maria Passa na Frente. Esse é um momento tão especial, tão forte de oração para apresentar a Mãe de Jesus, que é também a nossa mãe, cada prece que trazemos no nosso coração. Neste segundo dia do nosso ciclo novenário, vamos pedir para que Maria interceda a Jesus por nossa saúde. O tema do programa é o cuidado com a nossa saúde. Quando alguém pergunta para nós, como vai a sua saúde? A primeira resposta que pode vir à nossa mente é, eu vou bem ou eu estou gripado. Também podemos lembrar das vítimas das pessoas que passaram pela pandemia da Covid-19. Mas, meus irmãos, eu gostaria também que nós rezássemos pela saúde integral, ou seja, além da nossa saúde física, que é muito importante, evidentemente, mas também nos lembrássemos da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual, que consiste em dizer sim a Jesus e ter horror ao pecado. Precisamos cuidar também da nossa saúde espiritual e Maria, nossa mãe, vai nos ajudar. Por isso, eu convido você agora a fazer o sinal da cruz comigo e vamos então pedir. Maria, passa à frente da nossa saúde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da nossa saúde. Maria, passa à frente de cada célula deste corpo que é templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula nas minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que meus ossos e minha musculatura ganhem o sopro da vida. Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça, sem que seja da vontade de Deus. Maria, passa à frente para que nada e ninguém me fure, me quebre, nem me machuque. Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, de todas as maldades e de todos os perigos. Maria, passa à frente quando as aflições baterem na minha porta. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa à frente das pessoas que estão nos hospitais. Maria, passa à frente daqueles doentes que estão nos asilos. Maria, passa à frente dos esquecidos, dos abandonados. Maria, passa à frente quando mil pensamentos tentarem distrair a minha oração. Maria, passa à frente da minha saúde física. Maria, passa à frente da minha saúde mental. Maria, passa à frente quando me devolverem, com o mal, o bem que eu fiz. Doce Mãe, eu te suplico, passa na frente. E agora nós vamos rezar assim, juntos. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao meu alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E a palavra de nosso Senhor vai nos lembrar sobre o chamado dos apóstolos. Estejamos atentos para ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E logo, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali sozinho. E o barco se encontrava no meio do mar, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas, pela noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre as águas, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Coragem, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então, começou a gritar, Senhor, salva-me. E Jesus, logo estendendo a mão, segurou-o e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Então, se aproximaram e aqueles que estavam ao redor, adoraram Jesus, dizendo, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na Bíblia, no mundo antigo, todas as vezes que lembramos do mar, nós estamos falando de medo. O mar simboliza o medo, também a morte, pois o mar é profundo, o mar pode matar. E Jesus, no meio da madrugada, que já é obscura, com trevas, caminha sobre o mar. Jesus está acima do medo. Jesus está acima de qualquer pavor. Ele é o Deus da vida. E Pedro representa cada um de nós. Pedro diz, deixa-me ir ao teu encontro. E Pedro começa a caminhar. No início, tudo dá certo. Mas quando começam a soprar os ventos contrários, Pedro duvida. E ali ele começa a afundar. Mas Jesus, mais uma vez, socorre com generosidade e adverte. Por que duvidou na fé? Essa advertência também é para nós. Por que somos fracos na fé tantas vezes? Hoje o nosso convite é para que tenhamos fé nesse Deus da vida que está acima do mar. Ou seja, que está acima do medo e da morte. Pois ele é Senhor de tudo. Amém. E agora nós vamos rezar pelas intenções que você escreveu para nós. Que Deus abençoe cada prece em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então conhecer três pessoas que escreveram para nós. Uma, duas, três. Treze é o número da Santíssima Trindade. Cláudio Elgues dos Santos, de São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. Reza pela família e também por todas as famílias do planeta. Amém, Cláudio. Estamos unidos em oração. A segunda pessoa que escreveu para nós é Celiana Pedrosa Rocha, de Ribeirão das Neves, que diz, Olá, peço pela saúde de Maria de Jesus, que completa 95 anos, minha tia. Também peço pelo meu tio Antônio Pedrosa pela sua saúde. Glória a Deus, Celiana, por essa família. E parabéns para a Maria de Jesus, que ela celebre sempre o dom da vida com saúde. São os nossos sinceros votos. E a Edilene Neves Ortiz, de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, pede oração pela saúde do Pai, que está com feridas no corpo. Vamos rezar, Edilene. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai interceder por você. Meus irmãos, nós da programação da Rede Vida temos a certeza que ao longo de toda a nossa caminhada, o canal da família tem crescido com a sua responsabilidade de evangelizar. E por isso, você que é nosso telespectador, também colabora conosco, nos ajuda a somar forças. Hoje nós convidamos você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida. E colaborar, nos ajudar. É tudo rápido, simples e seguro. Você pode apontar a sua câmera para este QR Code, que está aparecendo agora na tela, e depois clicar no link que vai aparecer no seu aparelho. Como eu disse, tudo com segurança, sem sair de casa. E a sua doação terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de rezar por você e pela sua família. Obrigado pelo seu gesto de amor. E no site do projeto Juntos Pela Vida, existe uma área muito especial para todo católico. Você pode acessar agora, pelavida.redivida.com.br barra espiritualidade. Ali você encontrará a capela virtual, com a liturgia diária, o santo do dia, orações, novenas, além de poder acender uma vela virtual para você ou para algum ente querido. E também é possível enviar o seu pedido para a Santa Missa, que ocorre no Santuário da Vida. É muito simples e você pode fazer agora, gratuitamente, do seu lar. E chegou o momento do Magnificat, um cântico maravilhoso, entoado pela Virgem Maria, quando ela visita a sua prima Santa Isabel. Trata-se, acima de tudo, de um cântico de louvor, de uma resposta de amor. Nós vamos agora, juntos com Nossa Senhora, agradecer a Deus e depois rezaremos uma Ave Maria e um glória ao Pai pela sua intenção de hoje. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar agora uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é meu desejo conceder a você a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto isso, nos siga e deixe suas intenções, arroba Padre Lúcio Sesquim e arroba Rede Vida. Até às 10h45. Deus te abençoe. Salve Maria. Deus te abençoe.